O telescópio James Webb, segundo estudos preliminares, descobriu o buraco negro intermediário mais antigo já conhecido no universo. Digo estudos preliminares pelo fato de que, embora o artigo com os resultados do estudo tenha sido publicado no repositório online, ainda não concluiu o processo de revisão de pares, uma das etapas de produção científica. De acordo com sua distância, acredita-se que ele tenha se formado apenas 570 milhões de anos após o Big Bang e seja 10 milhões de vezes mais massivo que o Sol, o que o coloca na categoria de buracos negros intermediários. A equipe liderada pela Rebecca Larson, da Universidade do Texas, encontrou o buraco negro apontando as lentes do James Webb para uma galáxia previamente observada pelo telescópio Hubble. Embora o Hubble não tenha sido capaz de identificar o que estava dentro da galáxia, o James Webb usou suas câmaras e espectroscópios para identificar os diferentes componentes da luz emitida pela galáxia. A equipe de pesquisa observou que um dos picos de luz emitidos pela galáxia tinha uma assinatura distinta que ainda não havia sido identificada e descobriu que a luz era proveniente do buraco negro no centro da galáxia. Embora já se saiba que muitas galáxias têm buracos negros supermassivos em seus centros, a formação desses buracos negros ainda é mal compreendida pelos cientistas. Acredita-se que os buracos negros supermassivos possam ter se formado a partir da fusão de buracos negros menores, que foram formados pelo colapso das primeiras estrelas. Os buracos negros são classificados de acordo com suas massas e podem ser classificados como estelares ou supermassivos. O buraco negro identificado pela equipe do James Webb parece ser do tipo intermediário, o que significa que ele está entre os dois tipos principais de buracos negros. Até o momento, este é o único exemplo de um buraco negro de massa intermediária conhecido em uma fase tão precoce do universo.